Primeiro trailer de House of the Dragon é divulgado, Cavaleiro da Lua cortou participações especiais conectadas ao MCU, série de Perth Jackson em escala Annabeth Grover e CCXP abre vendas para o público geral. Eu sou a Carol Costa e você tá no Hyperdrive. Quer ter a chance de fazer parte do coração da CCXP 22, a maior de todos os tempos? A hora é agora, as inscrições pro Artist Valley da CCXP deste ano já estão abertas e você pode participar a partir deste minuto. Inscreva-se agora mesmo e é de graça, viu? O link tá na descrição e a gente se vê na CCXP 22. Parece que Cavaleiro da Lua quase teve duas participações especiais de heróis do MCU, mas elas acabaram sendo cortadas. O diretor da série contou isso em entrevista à Variety, dizendo que na primeiríssima cena originalmente havia um crossover. Depois, na última cena, também tinham um planejado. Ele ainda afirmou que conforme a história foi se desenvolvendo, no entanto, a equipe da série sentiu que simplesmente não precisava daquilo. Mas é isso, você já assistiu a série inteira? Conta pra gente nos comentários o que você achou. Agora o trio de Perth Jackson tá completo. Se juntando ao Walker Scoble, Liz Sava Jeffries foi escalada pra interpretar Annabeth Chase, enquanto Aryan Sinhadris será Grover Underwood. Assim como nos livros, Annabeth será uma colega de Percy no acampamento meio-sangue. Filha da deusa da sabedoria, Athena, ela é uma talentosa caçadora e estrategista. Já Grover é um jovem meio sátiro, meio humano, que se torna o melhor amigo e protetor de Percy dentro e fora do acampamento. E chegou o momento que a gente mais esperava. As vendas da CCXP22 pro público geral já começaram nessa quinta-feira e você pode garantir o seu ingresso no site oficial do evento. Hoje também rolou um esquenta com uma super live repleta de novidades da CCXP, por isso que a gente tá aqui, ó, nesse cenário diferente do Hyperdrive. E hoje rolou a confirmação dos estúdios Globoplay e Amazon, além dos quadrinistas Marcelo Quintanilha, Mark Waite, Leandro Assis e Triscila Oliveira, que eles vão estar no Artis Valley. Lembrando que a CCXP22 acontece entre os dias 1º e 4 de dezembro de 2022 no São Paulo Expo. Você não vai perder, né? Finalmente veio aí o primeiro trailer de House of the Dragon. Foi revelado hoje mostrando as principais casas de Westeros se reunindo pra jurar lealdade ao Trono de Ferro. A prévia também antecipa a violenta disputa por poder que moverá a trama da série. Além disso, hoje os fãs também foram presenteados com os primeiros pôsteres individuais de Renita Targaryen, Daemon Targaryen e mais outros personagens. Situado séculos antes dos eventos de Game of Thrones, o derivado será centrado na história da casa Targaryen e estreia no dia 21 de agosto na HBO Max. E aí, vocês estão preparados? Vocês ficaram animados com o trailer? Conta aí pra gente nos comentários. E eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Siga a gente em todas as nossas redes sociais, se inscreva em todos os nossos canais do YouTube e a gente se vê na próxima. Beijo!